Olá, tudo bem? Saudade, né? Vamos lá pra mais uma aula, mais uma semana que se inicia, né? E nós aqui na expectativa do retorno presencial, né? Vamos torcer pra tudo isso acabar logo, pra nós retornarmos, né? As nossas vidas normais, né? Crianças, eu vou... Hoje nós vamos fazer a correção, tá? Da atividade Fábulas, tá bom? Então, é bem rapidinho, esse é bem curtinho, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a telinha e nós vamos dar sequência. Cadê? Vamos lá. Aí, ó. Eu usei a mesma abertura, né? Do livro lá de vocês, tá? Então, nós vamos... Deixa eu abrir aqui. Nós vamos fazer essa correção, ela é bem rapidinho, como eu disse pra vocês, tá? Então, vamos lá na primeira questão, né? Ó. A imagem da abertura, da abertura, perdão, ilustra uma história conhecida. Que elementos estão apresentados nela? Ó lá, né? A raposa e a videira, ou a raposa, né? No caso, e as uvas, no caso ali, né? Você conhece alguma narrativa em cujo título os nomes desses elementos aparecem? Qual? Aí, você, né? No caso nosso aqui, a raposa e a videira, né? Qual que é o outro parecido com esse? Eu acabei de falar. Né? No caso, a raposa e as uvas, né? Ó, é um... O cenário é parecido, né? É o mesmo, é a raposa e as uvas, né? O outro é a raposa e a videira, né? Você se lembra de alguma outra história parecida com essa? Que tem animais como personagem? Aí fica... É pessoal, você vai falar, né? Ou você vai anotar aí, tá bom? É... Ó, fábula, como nós já falamos, né? Na explicação da aula anterior. Que fábula é uma narrativa curta, em linguagem simples, que tem personagens... É... Personagem... Deixa eu tirar aqui que eu não tô chegando... Personagem animais, com comportamento humano, o comportamento dos animais apresentam os defeitos e qualidades, né? E os vícios dos seres humanos, né? Os acontecimentos se dão em um tempo indeterminado. E o narrador, ele é observador, ou seja, ele narra na terceira pessoa, né? Ele não participa da história, tá? A fábula é diferente de outras narrativas, porque, além de apresentar animais como os personagens, tem o objetivo de transmitir um ensinamento, né? Que tem aquela moral, né? Que geralmente aparece no final do texto como moral da história, né? Toda fábula, né? A gente vê a textura... Por ser um gênero contado oralmente, ó lá, é comum que as fábulas tenham muitas versões, é verdade? Né? É... Nós vimos... Uma, né? Que foi que Monteiro Lobato reescreveu, tal. A mesma história costuma apresentar vários estilos, né? Aqui mesmo tá falando a raposa e a videira, a raposa e as uvas, tá? Aí, aqui no caso, é pra fazer em grupo. Pesquisem em livros e sites, obras dos escritores abaixo. Depois, marque os que foram fabulistas, isto é, que escreveram fábulas. Então, não dá pra gente fazer isso, né? Em grupo. Aí, ó... Exopo, Lafonteine, né? Fonteine, Pedro e Monteiro Lobato. Esses são os fabulistas, tá? Que a questão, ela pede. Quais são os personagens, né? Dois touros, as rãs novas e uma rã velha. Em que espaço ocorre a história? À beira do brejo. A narrativa acontece em um tempo indeterminado, tá vendo lá? O narrador desse texto é o quê? O observador. Sobre a extensão dessa narrativa, responda. Ela é curto ou longo? Ela é uma narrativa curta, tá bom? Dois. Sobre o texto, o touro e as rãs, responda. Que atitudes humanas os personagens apresentam? Rãs novas se divertem observando a briga dos touros. A rã velha observa a disputa com sabedoria, né? Sobre a atitude das rãs, podemos dizer, né? As rãs novas são ingênuas e inexperientes. E a rã velha é sábia e experiente. Pelas atitudes, né? Dá pra se observar isso, tá? Copie do texto a moral dessa história. É sempre assim. Brigam os grandes, pagam patos pequenos. A que acontecimento da fábula está relacionado à expressão pagar o pato? Ao fato de as rãs que não tinham nada a ver com a briga dos touros terem que dividir o brejo com o touro perdedor e serem pisoteadas por ele. É complicado, né? Que frase a seguir tem o mesmo sentido da moral da fábula lida? A última aqui, ó. Quando o mar briga com a praia, quem apanha é o caranguejo. Né? O tempo lido tem como função entreter o leitor, passar um ensinamento. Tá? Então, como é, né? Não é notícia nem nada, então não é noticiar um fato. Só esses dois aí. Números acontecimentos de 1 a 6 conforme a ordem em que ocorreram a fábula. Número 1. Dois touros disputam seu território. 2. As rãs observam a disputa. 3. Uma rã mais experiente demonstrou preocupação. 4. As outras rãs não acreditavam na rã velha. 5. O touro mais forte encurralou o outro no brejo. Nossa, quase não sai. Brejo. As rãs perceberam que a rã velha tinha razão. É, no final, né? Os mais experientes... Geralmente, os jovens não gostam muito. Aqui não é só na fábula, não. Na vida real também é assim. Os mais jovens também não gostam muito de ouvir as experiências dos mais velhos, não. Mas é bom a gente estar sempre de anteninha ligada. O que você achou da atitude da rã velha? Aí é pessoal, tá? Né? Na sua opinião, o que você achou? O que ela tentava passar? Ela tentava o quê? Alertar, né? Sobre o que poderia acontecer ali com as rãzinhas. As mais jovens, né? Mas elas não deram ouvir. Fica a seu critério, tá? Você que vai... É pessoal. Leia os títulos de algumas fábulas. A lebre, a cataruga, a raposa e as uvas, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga. Aqui esses títulos têm em comum, né? Todos são compostos pelos nomes dos personagens principais, né? Então, você observa que cada personagem principal, o nome, vai lá na fábula, tá? Da história, principais da história. Faça uma pesquisa sobre a fábula, as fábulas da atividade anterior e escreva o título de cada história relacionada, relacionando a sinopse correspondente. No caso aqui, né? A lebre e a tartaruga. Uma lebre desafiou uma tartaruga para uma corrida. Na largada, a lebre disparou à frente da tartaruga, mas para debochar do desafio, parou e tirou uma soneca. A tartaruga seguiu na competição em seu ritmo e acabou vencendo a competição. Aí, letra B, a raposa e as uvas, né? O leão e o ratinho. Um leão capturou um ratinho, mas deixou-o ir embora. Quando o leão foi preso por caçadores, o ratinho roeu a rede até que ele pudesse fugir. Durante o verão, uma cigarra desfrutava do seu tempo, cantando, enquanto as formigas trabalhavam muito para armazenar os alimentos para o inverno. Ao chegar o inverno, a cigarra foi buscar a ajuda com as formigas, que lhe negaram o auxílio, né? No caso, a cigarra e a formiga. Agora, relacione as fábulas da atividade interior ao provérbio que poderia apresentar a moral de cada uma. Na letra A, devagar se vai longe, no caso da tartaruga e a lebre lá. B, quem desenha quer comprar. C, cada um colhe o que planta. D, vale mais prevenir que remediar. Nossa, esse aqui, a minha mãe fala muito. Esse vale mais prevenir que remediar. Leia este texto e depois responda o que se pede. Fábula, quem foi Exú? Construa uma linha no tempo, indicando em ordem cronológica os autores citados no texto. Aí tem o texto lá, que eu não coloquei ele aí. Aquele é quem se iniciou a tradução de gênero até o mais recente. Então, o primeiro ao último. No caso, quem começou e o mais recente. Recente. Indique embaixo do nome o local e período em que cada autor viveu. Caso não tenha alguma dessas informações, faça uma pesquisa para descobrir. Então, lá, o primeiro, ó. Exúpo, século VI a.C., na Grécia. La Fontaine, século XVII, perdão. 1621 a 1695, da França. Milor Fernandes, século XX, XXI, 1923, 2012, Brasil. Tá bom? E, deixa eu ver. B. Sabendo disso, reflita. Que relação há entre o fato de a fábula serem curtas e terem inicialmente a tradição oral? Aqui é porque eles faziam oralmente para memorizar, tá? Porque ela era de forma melhor para a pessoa guardar na memória, tá? Porque ela era de fácil memorização, tá bom? Bom, crianças, é isso aí, né? Página 2 a 7. E, mais tarde, nós vamos nos encontrar na nossa videoconferência. Qualquer dúvida, nós vamos estar discutindo, tá bom? Beijinho, até mais. Tchau, tchau. Tá frio. Muito frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.